E aqui, ó, a Selene, quero começar por essa pergunta que você fez, amada, que você tem observado, né, na minha cidade, os adolescentes no fim de semana saem, eles ficam nas ruas brigando, gritando, brigando, será que falha a educação? Será que a educação falha ou será que é sofrimento? Então, Selene, é linda essa pergunta que você faz, né, porque é uma pergunta que nos leva a ter compreensão, a ter entendimento, né, é assim, é uma falha na educação? Claro que é uma falha na educação, porque o que é educação, gente? Educação é relacionamento, educação não é instrução, a gente tem focado muito em instrução, as pessoas têm ficado muito, muito abandonadas de relacionamento, sabe? Infelizmente, essa forma contemporânea que a gente tem visto, né, nos processos de escolarização, eles são profundamente instrucionais, quase não se tem tempo de relacionamento, é tanto conteúdo que os professores têm que dar conta de passar para os alunos, tanto conteúdo que, então, os alunos têm que dar conta, é tanta sobrecarga dessas tarefas, tarefas, que não tem tempo de relacionar, sabe? Fica tão difícil, fica tão complicado. Então, essa é uma das coisas que faz com que as crianças, os adolescentes, os jovens e até os adultos, né, gente, até os adultos, né, ficam estressados, os professores ficam doentes, porque não tem tempo para o relacionamento. Então, o que que acontece? Não tem tempo de relacionamento, sabe? Aí, o que que as pessoas fazem? As pessoas vão procurar carícia, vão procurar relacionamento, vão procurar o eu vejo você, sabe, o pertencimento da formação em constelações que vocês aprendem tanto dos saberes sistêmicos, sabe? O pertencimento, ou lá eu vejo você, se você, se a gente não tem o amor, o reconhecimento, a carícia positiva pelo amor, o que a gente vai ter por onde? Pela dor, entendeu? Vai ser pela dor, vai ser pelo desespero, vai ser de algum, a gente, a pior coisa do mundo é ser ignorado. Então, o que que os jovens fazem? Os jovens não têm, gente, os nossos jovens não têm modelo de relacionamento. Então, como é que a gente pode cuidar desses aspectos? Por que que os adolescentes saem na rua brigando, gritando, as gangues? Por quê? Porque falta pertencimento, meus amores, falta pertencimento na escola, falta afeto, o livro, ai, o livro, ai, o livro, falta, falta o afeto, sabe, o sentido, o significado? Falta. Quando falta, o que que as pessoas vão fazer? O que que as pessoas vão fazer? As pessoas vão fazer isso. As pessoas vão procurar o pertencimento do jeito delas, do jeito que elas sabem. Vai, assim, no embrólio, sabe, cérebro reptiliano. Então, ao invés de abraçar, de dar risada, como as pessoas não percebem isso? Como geralmente nas famílias, o que que acontece? Nas famílias, ou as pessoas estão conectadas o tempo todo, mas elas não estão conectadas nos aparelhos e conectadas entre elas. Elas estão conectadas nos aparelhos e desligadas do presencial. Porque não tem problema nenhum você ficar conectado no aparelho, desde que você esteja conectado ali com a sua família. Você já pensou, você está conectado, por exemplo, eu estou fazendo de manhã, eu estou fazendo café da manhã. Aí, por exemplo, eu estou fazendo café da manhã, estou aprendendo, estou sempre estudando. Estudando, orando, meditando, ali, sozinha. Daí, chega um filho, aí eu desligo, coloco ali. Se precisar alguma conexão, é tipo um rádio aqui, o nosso celular. Então, está ali, eu vejo quem que falou comigo. Não, não, não precisa, né? Ninguém falou comigo, tudo bem. Daí, que horas que eu pego o celular de novo? Vamos fazer oração, filhos? Vamos. Aí eu faço uma história. Olha que lindo. Entendeu? Então, a gente está usando o celular, mas a gente está em conexão com a família. Agora, vocês já pensaram, se a gente vai para o café da manhã e cada um pega o seu caneco, e cada um pega o seu aparelho de celular, um no Free Fire, outro no Jean-Yves Leloup, outro no BTS, outro no Boruto. Gente, fica tudo fragmentado. É um perigo. É um perigo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter o pertencimento, gente, não é uma teoria. O pertencimento é uma coisa maravilhosa que faz as pessoas, inclusive, quererem ficar vivas. Pertencimento de verdade, sabe? De verdade, assim, ó. De verdade, mas de verdade mesmo, assim, ó. De verdade, verdadeira. Pertencimento não é essa coisinha, assim, ai, eu pertenço, eu sou, eu sou Pereira Guedes, eu sou Dias de Andrade Rubio, ai, eu sou Costa, eu sou Madeira, eu sou Valderamos. Gente, isso, isso é apenas o aparente do aparente. É claro que os nossos sobrenomes nos identificam, claro que nós, né, nós sabemos, tá? Eu sou, né, fulano de tal, você é BFG, mas pertencimento de verdade é além disso. Pertencimento de verdade é quando eu tenho esse movimento tão lindo de, eu vejo você. Você é uma pessoa que tá diante de mim agora. Você não é o técnico, mas um técnico da companhia de internet que veio aqui me atender. Não, ele é. Ele tem toda uma equipe linda, maravilhosa. Claro que tem. Claro que tem. Tem muitos deles que já vieram aqui em casa várias vezes nos atender. Eu estou aqui desde 2016. E desde 2016 nós somos clientes deles. Agora, não importa, é uma pessoa que tá na vida da gente. É uma pessoa que vem aqui me atender, mesmo que seja a única vez que ela vem, a primeira vez. É, eu vejo você. Olá, como você está? Você me atendeu? Olha, são esses e esse o problema, tal e tal. Eu tenho dificuldade com internet, eles sabem. Eles me tratam com tanto carinho. Como que simplesmente vou atender como se... Não vou nem saber o nome da pessoa? Não pode. Pertencimento é isso. Pertencimento é afeto, gente. É prática. Afeto é decisão. Afeto é exercício. Eu vejo você. Eu estou com você. Mestra, e eu preciso ficar falando o tempo todo? Não. Você não precisa. Você pode ficar quietinha ouvindo aquela pessoa falar. Ouça ela falar. E depois, você responde. Ou não responde. Ou depois você só responde assim, ó. Com o não verbal. Ou você só responde assim, puxa. O que é que nós precisamos para a gente se sentir pertencente? A gente precisa se sentir ouvido. E aí, vamos ver.